Fala, Dventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Será que vale a pena o financiamento utilizando o IPCA como indexador? Essa é uma nova modalidade de financiamento liberada pela Caixa Econômica Federal. Acompanhe com a gente! A Caixa Econômica Federal anunciou que a partir de agosto de 2019 oferecerá uma nova linha de crédito imobiliário, a qual, segundo a instituição, terá taxas de juros mais baratas utilizando como indexador o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo ou a nossa medida para a inflação média da economia brasileira. Essa notícia foi muito bem recebida pelo setor imobiliário, o qual vem amargando uma recessão muito profunda, especificamente em 2015 e 2016. No entanto, será que vale a pena o financiamento utilizando o IPCA como indexador? Nesta nova linha de financiamento imobiliário liberada pela Caixa Econômica Federal será utilizado como indexador ou, na realidade, estará atrelada à inflação, especificamente ao IPCA, mais uma taxa de juros que variará de 2,95% a 4,95%. A menor taxa de 2,95% será oferecida especificamente para servidores públicos em condições especiais. No entanto, para o setor privado e em condições especiais, essa taxa partirá de 3,25% ao ano. As taxas de financiamento indexadas ao IPCA entraram em vigor a partir do dia 26 de agosto de 2019. Nesta situação, o consumidor que optar por esta linha de financiamento poderá realizar o pagamento em até 360 parcelas e financiar até 80% do valor do imóvel. Veja aí, Juliana, quanto você financiou? Cota máxima de financiamento, 80%. 80%? Já pegou a linha nova, então. E os 20% você pode pagar até a entrega ou não? Já paguei, mas financiava até a entrega. Quase dobrava o valor. Ah, é? Ele colocava juros até lá a entrega? Que merda. A nova linha de crédito liberada pela Caixa terá como limite 20% da renda do mutuário e não mais 30% da renda tais como são nos créditos liberados e indexados pela TR, pela taxa referencial. Além disso, todas as linhas de financiamento imobiliário linkados à TR, ou seja, que utilizam como indexador a taxa referencial, serão mantidas. E com uma taxa de juros que poderá variar de 8,5% ao ano a 9,75% ao ano. Se assumirmos que teremos um crescimento econômico acompanhado de uma estabilidade econômica, ou seja, não tendo uma variação ou oscilação muito forte de inflação, esta nova linha de crédito provavelmente irá estimular o mercado nos próximos anos. As taxas de juros cobradas atualmente pela Caixa Econômica Federal variam de 8,5% a 9,75% ao ano. No entanto, se olharmos para o novo modelo proposto e indexado pela inflação, E vamos assumir aqui uma inflação projetada para 2019 de 3,65%. Neste cenário, a taxa de juros do financiamento imobiliário variaria de 8,60% a 6,60%. Desta forma, muito mais barato do que o modelo convencional. No entanto, cuidado! Você falou o contrário, de 8,60% a 6,60%. Não tem problema. Eu vi mesmo, eu falei, ah, foda-se. Demorei tanto tempo para acertar os números aqui. Cuidado para não escolher o modelo de financiamento baseado no tamanho da parcela. Ou mais do que isso, se ela cabe no seu bolso. Atualmente, de fato, ela pode gerar parcelas menores. Mas será que isso é uma boa solução e uma boa estratégia? Apesar da vantagem atual, dado que o país vive uma taxa de inflação relativamente mais baixa, é importante perceber que o saldo será atualizado mensalmente pelo valor da inflação. Desta forma, você, consumidor ou mutuário, não terá como prever o valor das parcelas futuras. Neste contexto, nós temos um problema, para não dizer uma preocupação, caso a inflação aumente e o IPCA dispare. Com uma disparada no índice de preços, ou seja, caso a economia brasileira viva um novo período de inflação, tal como aconteceu em períodos recentes, assim como em 2016, o que você observará será um aumento do valor da parcela e, consequentemente, um comprometimento da renda familiar. Nós temos N casos de disparada da inflação. O risco existe, mas, considerando um cenário de estabilidade econômica, o financiamento atrelado ao IPCA pode ser uma boa situação. Entretanto, eu gostaria de deixar bem claro isto. Se a inflação disparar, consequentemente, as parcelas do seu financiamento também irão sofrer um aumento substancial. Desta forma, pessoal, o consumidor está contratando um financiamento pós-fixado, ou seja, ele não sabe qual será a taxa efetiva praticada, uma vez que a inflação poderá variar ano a ano e, excepcionalmente, ainda disparar, implicando num aumento das suas parcelas. Nos últimos 20 anos, a média da TR no Brasil foi de 1,7% ao ano, enquanto que a taxa média de juros medida pelo IPCA foi de 6,4%. Ou seja, num período histórico mais recente, a inflação sempre esteve acima da TR. Além disso, neste mesmo período, a inflação oscilou, ou seja, apresentou uma variação muito maior da TR, que acompanha, em geral, a própria Selic. Desta forma, o que eu estou colocando para você aqui é o seguinte, na prática, o que nós poderemos ter com esta nova linha de financiamento é algo mais arriscado e, talvez, mais caro. Além de todos estes argumentos que eu coloquei para vocês, um estudo do professor Stefan Kanitz argumenta que a metodologia utilizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para apurar a inflação no Brasil, acaba superestimando a inflação quando ela sobe, gerando uma espiral inflacionária. Mas que diabos você está falando com esse negócio que eu não estou entendendo absolutamente nada? Eu explico. Sabe aquela geladeira que você vai comprar e a pessoa lhe diz que você pode adquiri-la em 12 vezes sem juros? É uma mentira. Tem juros ali, sim. E o pior, tem uma inflação embutida de 12 meses que o IBGE acaba captando sem querer. A variável que explica a superestimação da inflação no Brasil chama-se prazo de crédito. Quando o IBGE captura a inflação, ele também acaba captando a influência dos preços a prazo. Neste contexto, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Ao coletar o preço a prazo, sem trazê-lo a valor presente, o IBGE está incluindo na inflação de hoje os preços de amanhã, ou seja, superestimando a inflação. Se nós olharmos para o boletim Focus, há uma perspectiva de aumento da taxa de inflação para os próximos anos. Isso é facilmente percebido, principalmente se nós tivermos uma recuperação da atividade econômica brasileira. Portanto, fazer um contrato de 30 anos indexado pela inflação pode ser uma excelente oportunidade, um excelente negócio para a caixa, mas não para o mutuário. Aliás, no Brasil, até mesmo este um argumento dado pelo professor Canitz, é de que os bancos sabem apenas financiar através do modelo SAC, Sistema de Amortização Constante, o qual tem parcelas maiores no início do financiamento e parcelas menores ao final do financiamento, justamente ao contrário do fluxo de caixa de uma família. Enfim, pessoal, o que eu quero destacar aqui é o seguinte, a nova linha de crédito, ela é boa. No entanto, você precisa tomar um cuidado, fazer um empréstimo, ou especificamente um financiamento imobiliário, por 30 anos, e atrelado a uma variável que no Brasil, historicamente, sofre uma intensa volatilidade ou oscilação, pode ser um péssimo negócio. Portanto, se você quiser ter certeza, uma maior previsibilidade sobre o seu financiamento e, consequentemente, sobre as suas parcelas, faça um financiamento atrelado a TR, a taxa referencial, e não a inflação através do IPCA. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Para finalizar, deixo aqui o meu recado. Cuidado com o financiamento atrelado ou indexado pelo IPCA. Ele pode ser uma fria. Se você gosta do nosso canal, ou mais do que isso, acompanhe as nossas discussões sobre economia, além do canal no YouTube, nós também estamos em podcast nas demais plataformas. Acompanhe por lá. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho